Hoje é sexta-feira Vou aprontar, a sociedade me rejeita A sua solite eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola, eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga é gente fina, raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta no bar da Ana ou no esquina 10 Rapariga é gente fina, raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta no bar da Ana ou no esquina 10 A coisa melhor que há se encher um carro de rapariga E esquecendo os problemas e as intrigas Vão dar a noite por aí de bar em bar Final de semana, rapariga apanha pra amar e respeitar Rapariga é gente fina, raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta no bar da Ana ou no esquina 10 Rapariga é gente fina, raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta no bar da Ana ou no esquina 10 A coisa melhor que há se encher um carro de rapariga E esquecendo os problemas e as intrigas Vão dar a noite por aí de bar em bar Final de semana, rapariga apanha pra amar e respeitar Boa mãe, cê bebe invocado Segunda-feira lá no ar Itanabá Boa mãe, cê bebe invocado Segunda-feira lá no ar Itanabá